O município de Matias Barbosa fica na região da zona da Mata Mineira, próximo a Juiz de Fora. Possui uma área total de 156 quilômetros, com clima tropical de altitude e uma população em torno de 13 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE de 2010. Lá, o produtor Renato Santos Souza mostra que coragem e determinação são essenciais para o sucesso. Hoje, ele é o maior produtor de frutas da região, com 1,5 hectare de goiaba, 150 mudas de pitaia, 20 pés de rambutã e tem como carro-chefe a lixia com 2 hectares plantados, cuja produção vai de dezembro a janeiro e ultrapassa 3 toneladas, que são vendidas entre 12 e 13 reais o quilo. Eu produzi leite há 35 anos, mas como o leite não tem preço, é a briga a vida inteira por preço de leite, aí eu fui mudando aos poucos e até parar de vez com leite. E passei para outras, goiaba, lixia. É porque a lixia dá menos mão de obra, né? Ela produz uma vez no ano, mas ela tem um preço bem elevado e é um bom negócio. Apesar das dificuldades, Renato se orgulha das goiabas que ele produz. As frutas são cuidadosamente ensacadas para evitar o ataque da mosca das frutas e são praticamente produzidas sem veneno. E a esposa de Renato, Tânia Maria Albertino Souza, diversifica o trabalho, aproveitando as frutas que não servem para comercialização, para produzir doces. A de mesa, né? Ele leva para o mercado. E aquela goiaba que às vezes amadurece muito no pé, passa do ponto, né? A gente aproveita para fazer a goiabada, que também tem uma boa saída. O pessoal gosta. Apesar das dificuldades no cultivo da fruta, o produtor Renato Santos Souza, do município de Matias Barbosa, já investiu nas modalidades Paluma e Pedro Sato, mas não se contentou. Ele introduziu outra modalidade de goiaba. A goiaba tailandesa, que além de ser enorme, ele garante. É bastante saborosa e adocicada. O rambutã é uma fruta que lembra muito um ouriço vermelho. A casca é facilmente retirada com o auxílio de uma faca. Por baixo da casca, encontramos um gomo carnudo, branquinho e saborosíssimo, bem redondo. A fruta exótica é nativa do sudoeste da Ásia, mas se adaptou bem ao clima do Brasil. O rambutã foi introduzido na propriedade graças a uma compra conjunta realizada com a ajuda da Ematé. Nós fizemos uma compra conjunta de mudas, alguns agricultores, de alguns anos atrás, para testar. Ver como é que ela sairia aqui. E ela vem se adaptando. É uma fruta que, com o passar dos anos, ela está aumentando a produção. Agora, o Renato e o vizinho aqui já comercializam. Ela tem um preço excelente, produz mais de uma vez por ano. É mais uma opção de renda, uma fruta rústica, muito saborosa, visualmente também muito atraente. Eu acho que ela é bem próspera para o município. A técnica de Ematé admira a coragem e a ousadia de Renato por ter optado por uma produção sem uso de produtos químicos. Na verdade, essa coragem é da família toda, né? Porque a Tânia está completamente envolvida em todos os trabalhos. O filho mesmo, jovem, trabalhando fora, ajuda na produção de mudas. E realmente eles não têm medo de mudança. E muito interessante que foi também ele mudando de saindo dos venenos. Porque achava que talvez não tivesse outra opção. E foi deixando de usar veneno para controle de praga e doença. E foi deixando de usar o adubo químico, passando para os orgânicos e usando caldas. E roçando e aproveitando o mato para adubação, sem herbicida. E as frutas foram ficando mais saborosas. Ele foi ficando famoso produtor de fruta no município maior. E agora. E agora.